E essa música homenageia a todos os nossos amigos que estão presentes. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou me dizer No outro momento, qual nesse momento me faz despertar Por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir, meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou me dizer No outro momento, qual nesse momento me faz despertar Por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir Em sua intimidade você vai me ouvir, meu amigo E a segunda vida que eu procurei Encontrar novos rumos tem muito melhor Com você que fiz certo o que jamais falhei E ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Amizade Nesse momento Novos rumos pro mundo melhor Não vou seguir o certo que jamais falei E ganhei muita força tornando maior A amizade é mesmo a força do teu filho a destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar o teu choro Quero sorrir, eu sou isso Valeu por você resistir a mim Quero chorar, quero chorar o teu choro Quero sorrir, eu sou isso Valeu por você resistir a mim E aí 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 E aí